Deixa eu aproveitar essa história que o Vlad, não, o Tiago tava falando aí do Power Couple e o Felipe Campos com essa bonequinha aí da Adriana Galisteu na mesa dele e falar uma coisa pra vocês, que eu não aguento mais todo mundo me perguntando você tá falando da Fazenda, vocês não tão falando mais da Fazenda, por que que vocês não tão falando da Fazenda? Eu respondi já algumas vezes para os seguidores do meu Instagram, mas nem assim adianta o pessoal continua perguntando, 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 perguntando então vou falar aqui e aí acabou esse assunto, tá gente? Eu não estou falando de Fazenda e resolvi parar de falar desse Art Show da Record porque tomou uns rumos que eu não concordo absolutamente então se você não concorda com o que eu acho que acontece lá que é fazer o público de bobo, que é apelar pro deboche, pro cinismo transformar como se fosse coisa superficial, assuntos muito sérios e a gente viu isso mais do que nunca no episódio da jaqueta e da Dai com a faca na mão aquilo era coisa séria e resolveram fazer uma palhaçada e queriam que o público engolisse esse tipo de coisa eu não sou profissional para isso, para compactuar com uma coisa tão mal feita o público para mim merece todo o respeito do mundo a gente aqui não subestima a inteligência do público de jeito nenhum vocês não batem sorvete na testa, a gente não vai enfiar pela goela de vocês alguma coisa que não seja bem feita e que não tenha valor de verdade então eu não posso compactuar com isso, eu não vou se a gente continuasse falando, você está botando lenha na fogueira de quem não merece que está fazendo uma coisa que de acordo com os meus valores profissionais eu não concordo para ficar falando mal o tempo todo também não acho que seja justo tem muita gente trabalhando, ganhando a vida lá tem uma equipe se movimentando que não tem culpa da linha que o diretor resolveu imprimir infelizmente nesta edição de A Fazenda então para não ficar uma coisa que vai parecer perseguição e que traz para a gente uma energia muito negativa se ficar todo dia batendo, 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 batendo no programa eu não quero isso para mim, eu não quero isso para vocês mas eu também não quero para mim e não quero para vocês ficar sendo cúmplice de fazer o público de palhaço isso vocês não contem comigo nunca então eu cheguei a essa conclusão consultei a direção se eu poderia fazer esse tipo de coisa ou seja, não fazer, não falar mais e eu tive todo o aval do Elias e graças a Deus a gente pode passar batido por isso eu não fico malhando em ferro frio e nem quero prejudicar o trabalho do lado de lá mas eu também não quero compactuar do lado de cá com coisas mal feitas e é só isso, nada contra, porque o pessoal já começa a inventar coisas nada contra Adriane Galisteu não vou dizer para vocês que eu gosto do trabalho dela na Fazenda eu gosto da Adriane no trabalho dela na Fazenda infelizmente eu não curto mas isso já foi falado aqui agora a linha editorial desse reality Deus me livre, eu não quero mesmo ficar falando e não vou ficar falando então agora eu espero que vocês parem de me perguntar porque é muita coisa para a gente ficar repetindo mas olha, muito bonitinha a Adriane que o Felipe, amigo fiel dela que era outra coisa que me incomodava só vou falar rapidinho, Marmita porque assim, a gente sabe da amizade do Felipe e da Adriane e ficar aqui falando as coisas que a gente estava falando de não concordar com o trabalho de fazer uma crítica porque esse é o nosso papel aqui também eu ficava falando mas sentindo a tristeza do meu amigo do nosso parceiro de trabalho aquilo era uma coisa que me incomodava profundamente também então que eu achei que realmente era hora de parar e assim, cada coisa que siga eu são curtos mas não tem nada a ver pessoalmente com a Adriane mas de maneira alguma, tá? ela que tem aí muito sucesso demorou muito para ter a sua volta seu retorno ao vídeo e que seja bem sucedida eu só espero que ela pare de ser cúmplice de coisas tão tristes e lamentáveis desse jeito mas vai ver que ela não teve outra saída, né? isso mesmo então é isso